E aí pessoal beleza bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal eu trago para vocês uma dica aí né de como tá se prevenindo aí é de alguns malwares né aplicativos invasores ou coisa do tipo aí de que possa estar hackeando né o sapato essas coisas de vírus aí certo você já entende né pessoal bom é o seguinte recentemente é o WhatsApp ele atualizou e ganhou a função né de tá tipo enviando qualquer tipo de arquivo através do WhatsApp então ele também possibilitou o envio de APK que aplicativos e você já sabe né que tipo é existe vários tipos de aplicativo aí né malwares vírus que o informações é essas coisas assim certo pessoal que tipo é danifica o seu aparelho né então eu quero tá passando uma dica para você de como tá se prevenindo desse tipo de vírus e aplicativos malwares certo pessoal que é tipo assim ó quando você entra aqui no seu WhatsApp né aí tipo aqui esse APK certo que eu acabei de enviar aqui só para usar como exemplo para vocês bom se você clicar nele você logo percebe né as informações aplicativo tipo aqui ó screen Rotate Control eu já conheço esse aplicativo então eu posso estar confiando nele né pessoal mas se você perceber que o nome ali em cima é diferente é um tipo de nome tipo de vírus malwares né você já desconfia aí mas só que tipo quando você recebe um aplicativo desse ele já começa a baixar automaticamente o seu dispositivo e tipo se você receber uma pessoa desconhecido você não vai perceber né ali tipo cancelar o download que logo rapidamente ele baixa e já fica no seu dispositivo certo pessoal então eu vou ensinar aqui uma técnica para vocês de como tá tipo você desativar o download automático desses APK certo pessoal você volta vai ver aqui nos três pontinhos vem em configurações após entrar aqui nas configurações você vai clicar aqui em uso de dados clica e aqui pessoal é download automático é quando utilizar a rede de dados você clica e seleciona aqui é o tipo de download que você vai fazer é quando você recebe os arquivos né aqui tá marcado fotos áudios e vídeos aí tem aqui ó documentos certo essa opção aqui que permite baixar aí apk e outros certo pessoal aí você pega e desmarca essa opção aqui documentos e clique em ok faz a mesma coisa que é conectado ao wi-fi certo você desmarca a opção documentos e clique em ok certo pessoal pode voltar pronto pessoal download automático de aplicativos já foi desativado agora quando você receber aí é o envio de qualquer aplicativo via whatsapp você tem a opção de baixar ou não então é isso pessoal essa foi mais só uma dica aí de como tá se protegendo aqui no aplicativo whatsapp né e futuros vírus né que eles possam estar criando aí e tá enviando aí através de aplicativos né que já existe bastante desse tipo de link né como aqueles lá que troca code whatsapp é netflix de graça um mês cupom não sei de que esses aí você já conhece demais né que são vídeos aí de links de site né você já sabe isso aí e futuramente eles possam estar usando aí através de apk então fica a dica aí para vocês então é isso eu fui valeu e até o próximo